O Goiás deve se emprestar a alguns jogadores, é óbvio, aquela fala, aquela declaração em um começo de apresentação é para manter o grupo unido e tudo mais, alguns atletas que já acabaram o contrato, como por exemplo o Ariel não ficará no clube e a tendência hoje é que o Goiás empreste o Johnny Lucas, o próprio Mateuzinho, talvez o Nathan Mello se fosse obrigatório, vamos colocar aí, todos voltando agora em uma análise para o campeonato goiano eu tentaria testar o Mateuzinho, ele que teve uma grave lesão, até vinha jogando bem quando voltou nesse ano fez aquele gol contra o Santa Fé da Colômbia, ainda já com uma armada evangelista, mas acabou sendo emprestado o primeiro assol e por lá teve uma lesão muscular e não conseguiu jogar, então essas lesões vêm atrapalhando muito o Mateuzinho se ele conseguir fazer uma boa pré-temporada e tendo algumas possibilidades no campeonato goiano, eu acharia o nome válido para se apostar da mesma forma o volante Nathan Mello, eu gosto do Nathan, fez uma boa reta final de série B do campeonato brasileiro com a camisa do ABC foi emprestado no segundo semestre, já basicamente rebaixado, mas foi titular, jogou bem, inclusive contra o Villanova naquele jogo que aliviou a pele de nós esmeraldinhos, pelo menos, para esse ano de 2024 eu acho que pararia por ali, o Alan é um garoto da base, enfim, vale a aposta, nada demais mas por exemplo, o Ian Souto, eu acho um zagueiro ok, fez algumas partidas razoáveis pelo Vitória na série B tanto como um zagueiro, um terceiro zagueiro também, pelo lado direito do campo a questão é que o Ian Souto está queimado com a torcida, depois daquela expulsão diante do Villanova e tudo mais eu acho que é você insistir demais em um mesmo jogador, vem evoluindo, enfim, acho que é um zagueiro que tem sim tudo para ser um bom jogador dentro do cenário nacional, mas existem sondagens tem um contrato até dezembro de 2024 no Goiás, se aparecer proposta, eu venderia se fosse para voltar nesse momento, eu acho que eu retornaria com o Felipe Ferreira, com o Nathan e com o Mateusinho o Felipe já rescindiu o contrato, então ficaria com o Mateusinho e também com o Nathan Mello o Johnny Lucas teve chances nesse ano, não foi bem, o Johnny não conseguiu fazer quase que nenhum jogo bom pelo Goiás e pelo Vitória da mesma forma, uma grande decepção, eu tinha expectativa muito boa no Johnny Lucas mas acabou não funcionando, tá bom? Então basicamente essa é a minha opinião jogadores que tem contratos no Goiás para o ano que vem, vou passar aqui a lista para vocês Tadeu, Maguinho, Diego, lateral direito, Sidmar, Ian Souto, Xavier, lateral esquerdo, Edu e o Nolasco também garoto das categorias de base, Alain, Simeone, João Paulo também garoto da base, Dieguinho, Mateuzinho o Everton Morelli, Johnny Lucas, Nathan Mello, Dodô, Igor Meritão indo agora para o ataque, o Alejandro, garoto da base, Denzel também da base, Brenner Kulano, João Magno, Pedrinho calma aí, calma aí, calma aí, que é muita lista Anderson Oliveira, Wendel que está emprestado Felipe Costa, ele tem contrato até o final do ano que vem, não consegui checar essa informação mas a princípio sim, Vinícius, Alano e é isso, tá, esses jogadores que tem contrato dá para o Goiás começar uma base, mas ainda falta algumas posições, né se fosse para colocar uma escalação, seria aí talvez com Tadeu Maguinho, que ainda não foi negociado, Sidmar, Nolasco e Dieguinho, talvez na lateral esquerda, meio de campo com Igor Meritão Natomelo, Morelli e no ataque Anderson Oliveira, Alano e João Magno, né Vinícius, talvez, enfim, não é um time bom ainda Goiás deve se reforçar e esse retorno de jogadores emprestados, muitas contratações aí de apostas também, né é difícil cobrar muita coisa, mas infelizmente virou o perfil do clube nos últimos anos está atrasado para contratações, mas tem um número de jogadores altos, né, tem muitos atletas com contrato para o ano que vem pelas declarações do Zé Ricardo e do Agnello Gonçalves o Goiás deve voltar pré-temporada esses jogadores que eu falei, essa listinha aí de uma provável escalação eles deverão ser testados nos primeiros treinos e por que não? No campeonato estadual, o Goiás deve contratar mais ou menos 6 a 7 jogadores segundo informações do Imprensa Verde até o dia 20 de janeiro se for contratações certeiras, sabe um bom zagueiro titular, um bom volante, um bom camisa 10, um bom centravante, um bom ponto eu acho que é suficiente se for seguir essa mesma toada de apostas Mateuzinho, Andresson Oliveira aí não, aí acho que o Goiás sofre muito até mesmo no Goiás pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto polêmico, combinado? bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também se inscrever em nosso canal ativar as notificações conferir